Você é tudo Você é tudo Você é tudo Você é tudo de bom 13 de outubro de 2018 Chegamos! Amém, né? Ao vivace, meu Deus! Tá pensando o quê? Você tá tão alegre hoje! Hoje eu tô todo infantil, você viu? Hoje estamos divertidos Hoje você também tá com uma coisinha infantil É, gente, programa especial Hoje tá com uma creche aqui Que, meu Deus do céu, tá até com medo quando esse povo entrar aqui Você vai ter algodão doce hoje no programa? Não sei, não sei Melhor não falar nada, não prometer Porque a criança a gente não promete Vamos dar um beijo, vamos dar um beijo Vamos dar um beijo, oi! A gente tá morrendo de saudade de vocês, tá? Muita saudade de vocês Eu tô torcendo pra chegar o sábado pra gente começar Simbora! Simbora! Oi, São Luiz! Oi, Maré! Feliz de Ana hoje Feliz de Ana Feliz de Ana, vai andar É, eu fazia isso no colégio Pra cantar o hino nacional Bons tempos Bota a mão no peito Bota a mão no peito Bom demais, né? Mas, pessoal, bom dia, Maranhão Bom dia, São Luiz Bom dia pra você que já está aqui com a gente Nesse sábado que promete ser tudo de bom Hoje, 13 de outubro Feriadão estendido, hein? Estamos no ar, ao vivo, pra vocês Ó, e como sempre, a gente preparou um tudo de bom recheado De coisa boa pra você aí de casa, viu? Vamos relembrar desenhos nostálgicos hoje no nosso Top 10 Ai, gente! Vamos também mostrar que a criançada pode sim estar na moda e fazer cortes de cabelos modernos e cheios de atitude Ó, e batemos um papo importante sobre a modernidade na vida infantil e os cuidados que os pais devem ter com a adotização precoce Ó, recebemos também a Thaís Travassos, que ensina a galera aí de casa a fazer luminárias rústicas e cheias de personalidade Ainda dá pra ganhar uma graninha, né? Verdade, ó, e tem colecionadores e uma galera que sai direto dos gibis e jogos eletrônicos e mangás também Direto para o mundo real, são os cosplays E os cantores Jefferson Carvalho e Emy fazem um som pra gente na manhã deste sábado Então se prepara, joga o controle assim lá pra longe, né? Pega o balde É, pega o balde de pipoca, aquele bolo de chocolate que sobrou de ontem Pronto Tá começando mais uma edição do nosso Tudo de Bom! Você é tudo 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 Não pula muito alto É, ontem foi dia das crianças, gente Na verdade, hoje ainda é dia das crianças, todo dia é dia da criança, né, Jéssica? É, mas ontem foi especial, né? Então foi dia da nossa padroeira, né, do Brasil E dia das crianças, gente, olha a criançada gosta E tem muito balão, tem muito bolo, tem brigadeiro E tem muitas doações também, muitos projetos sociais Que é isso que a gente gosta mesmo E isso é que é tudo de bom É, e na verdade o que a gente vive na infância, né? A gente leva a nossa bagagem pro resto da nossa vida, né? Acho que a essência da criança permanece dentro de cada um de nós, assim Ao longo da vida Até o final do programa a gente vai receber vários adultos que ainda tem uma criança inteira em ouro Vocês vão entender o que você tá falando Todo mundo tem, né? É verdade, aí eu me realizo porque Quando eu virei mãe, eu trouxe essa criança à tona novamente Então eu ando com a minha filha pelos lugares, eu vou falando de maneira infantil Eu vou numa realidade, assim, eu faço um mundo de fantasia com ela E eu não tenho vergonha do que o povo tá pensando e achando, não É, que se dane Ah, que se dane, você é criança mesmo Ah, tá sério Ó, 8h33, temos ao vivo pra todo o Maranhão Se você perdeu algum trecho do nosso programa Ou algum programa de qualquer sábado aí que você perdeu Se saiu pro seu compromisso e deixou a gente aqui esquecido Você pode ir lá no nosso canal no YouTube É o www.youtube.com.br Tudo de Boa M.A. E você assiste todo o nosso programa na íntegra É verdade, também tem o nosso Facebook Que sim, não esqueça do Facebook, a gente tá lá também E o nosso Instagram Que tem vídeos, tem a gente lá com fotos Fazendo vídeos e sempre interagindo com você E rola muita promoção Arroba TudoDeBomTV Vai aparecer aqui já já, ó E também... Produção Onde... vamos fazer a foto? Vou fazer a foto Onde que a gente vai fazer a foto hoje? Pode ser? Onde? Voador ou Laudir Produção? Aqui mesmo? Então um pouquinho pra frente Tá bom Aquele momento Fazer uma pose infantil não, né? Não Careta, vamos fazer uma careta? Vai Vamos Ó gente, eu vou dar língua, mas é de brincadeirinha, tá? Um, dois, três e... Tirou? Agora ó Manda pra gente Nove Nove Um Quatro Meio Dezoito Cinco Dois Nove 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 Quatro Meio Dezoito Cinco Dois Esse é o nosso WhatsApp Manda alô Manda recadinho Já já a gente vai bater um papo com vocês, tá? Gente, eu vou me realizar hoje desse programa Essa trilha sonora botou toda assim Fala sério, ó Mas agora chegou a hora Da gente falar sério aqui do nosso programa Tem notícias fresquinhas chegando direto Da nossa redação No Minuto Notícia Ah é? A partir de agora a gente começa a ficar muito bem informado São oito e trinta e cinco Vamos comigo voador A gente já vai ficar por dentro aí das principais notícias do nosso estado Nesse sabadão, né? Sabadão de feriado prolongado Muita gente tá assistindo nosso programa pelo interior Muita gente tá aí Barreirinha, Chapadinha, Caxias, né? No nosso estado que é grande E muita gente viajou nesse feriado E vai voltar aí, quem sabe, amanhã à noite Na segunda pela manhã Enfim, gente Ó, vamos dar uma zapiada lá No nosso portal www.ma10.com.br Lá você consegue assistir A programação da TV Difusora ao vivo E também ouvir a Difusora FM Tá certo? www.ma10.com.br Vamos pra nossa primeira notícia Policiais militares Entregam presentes pra crianças na área do Itaquibacanga Policiais militares do primeiro BPM Realizaram a ação social na área do Itaquibacanga Em comemoração ao dia das crianças Celebrado ontem, né? A equipe entregou presente para várias crianças Do Vila Verde, Alto da Esperança, São Mateus e Jacu Tá aí Show de bola Tem mais www.ma10.com.br Ó, aqui ó Vindo Gente, esse filme é incrível, viu? Vão Quem tiver oportunidade de ir ao cinema Assistir, é muito bom Mais de 62 milhões de brasileiros Estão negativados Aponta a SPC Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas E pelo Serviço de Proteção ao Crédito Mostra que 62,4 milhões de brasileiros Estavam com contas em atrasos em setembro Muita gente, né? Então é nesse momento que a gente A gente para pra pensar Que o décimo terceiro não é pra sair gastando todo, não, né? Vamos tirar uma fatia aí desse nosso décimo terceiro Pra poder adiantar as contas Pra poder aí ficar limpinho, tá certo? TSE lança página para esclarecer eleitores Sobre notícias falsas Inclusive a gente falou isso sábado passado O Tribunal Superior Eleitoral Lançou uma página na internet Pra ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro Sobre notícias falsas As fake news, no termo inglês Que vem sendo disseminada pelas redes sociais Inclusive no sábado passado a gente abordou muito bem esse assunto Tem mais uma última ali, ó Boletos vencidos a partir de... Abre lá Boletos vencidos a partir de R$100 Podem ser pagos em qualquer banco A partir de hoje, ó Os boletos vão ser pagos em qualquer banco A medida faz parte da nova plataforma de cobrança Da Federação Brasileira de Bancos Essas e outras notícias em nosso portal www.ma10.com.br Ó, final de ano muitos estudantes já estão preocupados É que tá chegando a hora do Enem Que é uma das provas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio É a redação, que muita gente fica temendo, né? Só que nem todo mundo consegue atingir a tão almejada nota Pra conseguir uma boa aprovação O aluno precisa ficar atento a alguns detalhes Que podem fazer uma grande diferença Renato tem estudado em média 5 horas por dia Para fazer o Enem De olho em uma vaga no curso de Direito Ele tem focado na redação para garantir aprovação Em uma universidade pública Procurar estabelecer as argumentações corretas De maneira certa Porque a gente está fazendo a redação para outra pessoa Para alguém que está lendo, não a gente Então a gente tem que deixar bem claro A proposta de argumentativa que a gente quer demonstrar Ao corretor da nossa redação A prova de redação do Enem Exige a produção de um texto em prosa Do tipo dissertativo argumentativo Sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política E requer habilidades específicas O Enem normalmente cobra um tema de importância nacional, social E que também está na atualidade Não significa dizer que seja o último assunto Porque normalmente o que as provas têm abordado Elas abordam um tema que está em discussão de janeiro a junho Que é quando a prova nesse período é elaborada Quando a redação é elaborada No entanto, esse conhecimento mais holístico Mais dinâmico de mundo De diversas áreas de saber Diversas áreas de saber É importante para quem quer fazer essa prova Faltando poucas semanas para o Enem Não dá para fazer muita coisa Já que as ferramentas necessárias Para se fazer um bom texto Requerem um longo processo de leitura e conhecimentos Mas dá para otimizar os resultados Saber selecionar, interpretar, relacionar Informações, citações, dados dentro do texto Sem que isso seja algo mecânico Tem aluno que decora uma citação para qualquer tema Não é muito fácil fazer isso Compreenda a relação que uma determinada citação Que uma estatística tem, por exemplo Para aquela situação comunicativa Para aquela situação do tema Explorar bem os mecanismos de coesão De coerência textual De argumentatividade E não se esquecer De que o aluno precisa fazer uma proposta de intervenção Detalhadamente Apontando naquele tema Em relação àquele tema Quem deve fazer o que Como Que é o modo meio E com que finalidade Para que Está aí dicas importantes Uma boa prova para todos os estudantes Que estão se preparando Já não estão dormindo mais Às 7, 8 horas Para tentar conseguir Uma vaga em alguma universidade No nosso país Olha, depois da apuração das eleições No domingo E do resultado Que indicou o segundo turno Entre Jair Bolsonaro, do PSL E Fernando Radar, do PT Uma onda de ataques começou Na internet contra os nordestinos Aqui na região Somente o Ceará Foi diferente Por lá o candidato Ciro Gomes Levou a melhor Acontece que Por causa do Nordeste A votação para presidente Foi para o segundo turno A retaliação de pessoas De outras regiões Motivou até uma nota conjunta Assinada pelos presidentes De todas as sessionais Da Ordem dos Advogados do Brasil No Nordeste Em repúdio às manifestações Discriminatórias Veja na reportagem A onda de preconceito Contra o Nordeste Invadiu as redes sociais Desde o último domingo Publicações depreciando a região E os nordestinos Passaram a ser compartilhados Por quem vive em outras regiões Ou mesmo aqui Tudo por conta do resultado Das eleições Para presidente da república A região Nordeste Foi a única no Brasil Na qual o candidato Fernando Haddad Ficou à frente De Jair Bolsonaro Uma decisão democrática Depreciada Por quem teve opinião Diferente É uma característica Muito de mostrar Tentar diminuir O povo do Nordeste Por eles terem Uma opinião diferente Da região sul do Brasil É bem triste Porque eles foram Publicados até mesmo Por pessoas do Nordeste E a gente vê Como uma desvalorização Da sua própria cultura Do seu próprio local Publicações como essas Caracterizam a xenofobia Que tem características Muito parecidas Com a do racismo E é considerada crime Pela nossa constituição Presidentes das sessões Da Ordem dos Advogados Do Brasil no Nordeste Assinaram uma nota oficial Coletiva Repudiando as diversas Manifestações discriminatórias Contra o povo nordestino Este sociólogo Explica que manifestações Como essas São típicas de períodos De crise econômica e política No mundo inteiro E é preciso combatê-las Eu acho que isso O que nós estamos vivendo É um retorno ao fascismo É uma luta contra a democracia Eu penso que nós devemos Não diria relativizar Mas temos que buscar A democracia Lutar pela democracia Por um sistema democrático No Maranhão O candidato Fernando Haddad Teve 61,26% dos votos Contra 24,28% de Jair Bolsonaro A Haddad venceu em 214 dos 217 municípios maranhenses As únicas cidades em que perdeu Foram Açailândia, Imperatriz e São Pedro dos Crentes Para esta cientista política Associar a vitória do candidato petista na região A quantidade de programas sociais Que beneficia famílias mais pobres É preconceito Os nossos presidentes todos Vieram daquela região Então foi a primeira vez Que nós tivemos Um presidente como Lula Que veio da região nordeste Então são vários fatores E não podemos dizer Que seja apenas O programa de combate à pobreza Isso é um grande preconceito Em relação ao nordeste Tudo isso acontece na semana Em que se comemora o dia do nordestino Apesar do preconceito de alguns É preciso lembrar Que todos fazem parte da mesma nação Não devemos entrar nessa oposição Norte e Sul Porque na verdade Nós vivemos em um país E um estado nacional Que é o Brasil E essas oposições São falsas oposições Está aí muito chato Quando a gente entra na nossa rede social Que é uma rede Enfim Que a gente entra para se relacionar Com os nossos amigos Virtualmente E a gente vê que Alguns dos nossos amigos Acabam compartilhando Esse tipo de notícia De às vezes pessoas que você nem segue Ou você nem quer saber Do conteúdo dela Mas aí você acaba lendo E acaba Enfim Muitas pessoas acabam compartilhando Acho que não é o resultado das eleições Que vai tirar todo Enfim Todo o histórico Todo o potencial Do nosso povo Da nossa gente Do nordeste Por causa das urnas Né gente Essas e outras notícias No www.ma10.com.br E logo mais No Jornal da Difusora Jéssica Lima E nos dias atuais A criançada tem se interessado Cada vez mais Pelo mundo adulto São músicas Programas de televisão Roupas E objetos que muitas vezes Não combinam com a sua idade E para falar sobre Essa adultização precoce A gente recebe A nossa querida mestre Em psicologia Valesca Barros Bom dia gente Bom dia a todos Bom dia E a gente também tem O nosso sofá hoje Está cheio de gente bonita Hoje Bonita Você foi Passou a poltronas hoje Hoje eu vim pra cá É porque a gente recebe Também a Elisabeth Que é mini digital influencer E mini Miss Mirim Né Ela foi mini Miss Maranhão Brasil E Quinto lugar no Miss Universo Gente Miss Universo Eu estou intimidado com a mini Miss Você está também Tem mais seguidores que a gente Olha como ela está Que a gente junto Ela está tipo assim Sou famosa Sou uma estrela E a gente também recebe A Keila Que é a mãe A gente recebe também A Keila Que é a mãe E a gente vai fazer Esse bate-papo gostoso Para saber como é a rotina Da mini digital influencer E também a gente falar Um pouquinho sobre os cuidados Que os pais tem que ter Com a adultização precoce Né Valerica Eu queria só começar falando Que eu fiquei muito feliz Porque nos bastidores A primeira pergunta que eu fiz É Ela tem tempo Para ser criança E aí ela respondeu Mãe Dá o microfone Para Tem tempo Sim Tem muito Mas muito tempo Mas tem Porque eu passo Fazendo esses Esses desfiles Esses eventos É mesmo Que legal E Elizabeth Que momento que você é criança Assim Você volta do colégio Você tem tempo Para fazer o seu dever Você brinca com as suas amiguinhas É verdade A minha rotina Eu acordo Aí eu tomo meu café Aí eu vou estudar De manhã Eu nunca pego o celular Fico só estudando Aí de noite Eu assisto uma coisa Eu brinco Nos feriados Eu brinco com meu primo Eu vou passear Eu nunca fico assim Assim É Apertar Com os eventos Ah não Eu não consigo fazer isso Eu não consigo brincar Porque eu tenho que fazer Esse negócio Eu fico Ah Quando eu vou para lá Aí eu vou voltar Vou tomar meu banho Vou brincar Vou me divertir Eu sempre tenho um tempinho Livre para me sentir criança Ou seja Organização É Ela tem a organização Que eu e o Iago Não temos É verdade Organização E consciência Que em cada momento Tem o seu dever Tem a sua atividade Para ser desenvolvida Isso é muito importante Como é que a gente consegue Ver essa transformação Da criança Da década de 80 90 Até meados Do começo dos anos 2000 Para essa criança De 2018 Como é que a gente Avalia Essa mudança Essa transição É Na verdade A gente não pode deixar De dizer Que os tempos são outros As coisas vão mudando A cultura está diferente Os valores estão diferentes A gente não pode Querer que a criança de hoje Tenha os mesmos valores As mesmas brincadeiras Ou a roupa De algumas décadas atrás Lógico A coisa está mudando Só que a gente precisa Ter muito cuidado Em relação a isso Porque hoje O espaço que a criança tem A exposição que a criança tem Tanto a educação Quanto a qualquer tipo De informação É muito grande Então ela acaba Tendo acesso A informações que Assim Entre aspas Não poderiam ter Não deveriam ter Na idade Dependendo da idade Da criança Isso acaba Fazendo com que a criança Tenha outros valores Outras posturas Que talvez não sejam Adequadas A sua idade E agora Para a mãe Da Elizabeth A Keila Essa vida social Que a Elizabeth tem Foi uma influência sua Você que quis Você que impôs Ou foi uma coisa Que veio natural dela Na verdade Assim Geralmente Historicamente Geralmente As mães Que queriam ser Miss E transformam as filhas Em Miss É verdade Eu tinha o sonho De ser Miss Pois é Só que a minha altura Nunca deixou Me espanta Né Jessica Mas a validade Não Miss Paquita É paquita A chiquitita Não deu certo Mas foi o seu caso? Pois é Não Não é o meu caso Não foi Até a gente Costuma brincar Filha Não sei Para que tu puxou Com toda essa vaidade Porque vaidade Eu sou zero Quase nada Na verdade Partiu mesmo dela Desde o início Quando ela começou A gente foi na verdade Num evento no shopping Lá estava tendo um desfile E nesse desfile Tinham meninas De faixa De coroa E ela falou Mãe o que é aquilo? Eu falei Aquilo é uma Miss E ela falou Mas Miss O que é isso? Aí eu É uma menina muito bonita Que foi eleita pelo público Pela beleza Ah mãe Eu quero ser então uma Miss Aí eu falei Filha Não dá não Tem que ser muito bonita Aí ela virou para mim E falou Oi E eu não sou bonita Olha aí Deixou a mãe na saia justa Aí ela falou Pois eu quero ser Miss Eu falei Então tá Ô Elizabeth Quem que são As suas maiores inspirações Assim Alguma modelo Alguma blogueira Alguma atriz Na verdade Eu não tenho Nenhuma assim Que eu Eu olho para ela Ela é original Eu olho para ela Eu quero que Ou seja Ela não Eu penso assim Ah eu achei aquela menina bonita Eu também pensei Aquilo Ah eu sou bonitinha também Eu acho que eu quero sim Mas eu não me inspiro Muito na pessoa Eu me inspiro mais Na minha mãe Eu tô me tornando fã Eu tô me tornando fã Eu tô com vontade De apertar essa bocheza Temos fotos da Elizabeth Tem fotos de trabalhos Ela não é fofa Que é ao vivo só não Gente Olha isso Olha a carinha de anjo Gente Ela foi Mini Miss Maranhão Mini Miss Que mais? Brasil Brasil Depois Quinto lugar em Mini Miss Universo Tomando café da manhã Assim Ela ganhou no Miss Universo Miss Popularidade Porque teve uma votação E ela que ganhou E também A gente conseguiu Miss Fashionista Em 2017 Olha só gente E Valesca Olha a foto dela tomando café Se eu tomando café Tirasse uma foto Não Eu acordando Eu acordando não Mas Valesca E realmente Os pais Eles tem uma grande parcela Às vezes Dessa adultização infantil Principalmente as meninas Elas são as primeiras A ter esse contato Com o mundo adulto Exato Principalmente porque Diferente Da Elisabeth As meninas Tendem a se Buscar um modelo Principalmente na televisão Na vida real Uma modelo Uma mulher bonita Uma atriz Na verdade Ela quer se espelhar nela E ela procura Por exemplo A roupa parecida O sapato parecido A maquiagem parecida E aí ela busca Ela busca na mãe Olha mãe Eu quero ser assim Eu quero um sapato assim Eu quero uma roupa assim E a mãe Para fazer a vontade Da filha Na verdade Acaba cedendo Só que a gente Tem que ter muito cuidado Com isso Você está adultizando A criança Está fazendo com que Ela passe a ter Posturas diferentes Da postura de uma criança Às vezes As mães não tem nem cuidado Em relação ao sapato Que a criança está usando Um salto muito alto Pode fazer Trazer um problema Para a coluna da criança Para o próprio desenvolvimento Motor da criança Então a gente precisa Estar atento a isso também É uma das coisas Eu vejo alguns pais Assim de modo geral Que eles acabam Avançando algumas etapas Eu vejo crianças De nove anos Indo para a caixa eletrônica Sacar uma quantia Grande de dinheiro Vejo crianças de doze Já dirigindo automóveis Por aí Isso acontece bastante Dirigindo motos No interior Parte dos pais Também Essa iniciativa de Quero transformar Meu filho num adulto Para que quando ele Seja adulto Ele já Esteja mais avançado Isso Acho que é uma falsa ideia Que a gente tem De Ah, eu vou ensinar Tudo isso Para os meus filhos Para que eles Saibam enfrentar o mundo E acabam deixando De ter esse espaço De criança E saber Definir exatamente O que é para cada idade Isso é muito importante A criança Ela tem que ter As atividades De criança Para serem desenvolvidas Tem que ter atividade Ao ar livre Com os coleguinhas Tudo isso Para promover A socialização Também E é lógico Que a gente Incentiva também Que traga um pouquinho De responsabilidade Para essa criança Que ensine Para a criança Ter responsabilidade Ser responsável Pelas suas coisas Pelo seu bichinho De estimação Por exemplo A criança Ah, eu quero Porque eu quero Um gatinho Um cachorro Então você vai cuidar E os pais Precisam ensinar A criança A cuidar desse animal Mostrar que é um animal Que está vivo Que precisa de cuidado Então tem tudo isso Isso é só um exemplo Mas é importante Que a criança Tenha sim Responsabilidades Mas próprias De cada idade E Keila Você não é mãe Só da Elizabeth Você tem um rapazinho Aham, tenho Tenho um adolescente Ele tem quantos anos? Adolescente Isso, não precisa Mas você não Porra, não precisa É verdade É verdade Eu também concordo É uma mãe Mas é assim Mas tem assim Às vezes Quem nunca brigou Com meu irmão, gente? Ah, é verdade Exatamente Ah, ó Tem de vez em quando Que a gente acorda de boa Rindo Tipo Hoje eu acordei rindo Com meu irmão Tem dias que a gente Sai pra passear A gente fica fazendo piada Tem uma brincadeira Que a gente faz De vez em quando Quando ele quer brincar Certo? Quando ele quer Porque ele já tem 14 anos Pois é, ele diz Ah, não sou muito grande Não sou É, ele tá numa fase Diferente Mas, Keile Você como mãe Você sofre um pouco Com essa diferença De idade De um filho adolescente Pra uma filha Que ainda é criança Ele já é mais De jogos eletrônicos Como é que funciona isso? É, na verdade A gente, né Não tem como dizer que não A gente sofre Com essa diferença Mas assim É muito do que ela Acabou de falar Por exemplo A gente se coloca muito Naquela posição Eu penso Ah, eu com a idade Do meu filho Eu já ia pra escola só Eu já tava iniciando O estágio pra trabalhar E hoje A realidade é muito diferente A gente tem muito receio De deixar o filho Pra escola só A gente acompanha o filho Até os 17 anos Exato Tem gente que acompanha Até na faculdade, né De tá levando Então assim Mas essa diferença E essa Esse momento De dar responsabilidade É que a gente tem que saber Dosar essa responsabilidade, né Então é Por exemplo A coisinha do bichinho de estimação Eles tem um bichinho de estimação Em casa Mas quem dá Quem dá banho Quem coloca pra comer São eles, né E quando eles não colocam A gente coloca Olha, da próxima vez Que pensar em bichinho Pense na responsabilidade Então a gente delega muito isso E divide Mas assim Os dois são muito unidos Apesar de ter brigas Que toda criança tem Todo adolescente tem Mas são muito unidos Se divertem E vivem realmente Ele tem 14 anos Mas parece ter menos idade Do que a Elisabeth É brincalhão Porque ainda tem isso, né Que os meninos Às vezes amadurecem É mito? É verdade? Ou é a gente que erotiza Muito rápido É bem mito mesmo É bem mito mesmo A própria sociedade Acaba promovendo isso, né Mas é importante Por exemplo Também a gente falar Do dia das crianças Que tipo de brinquedo A gente dá pros nossos filhos Principalmente da diferença De idade entre os dois, né E promover essa união Entre os irmãos Um jogo, né Seria muito legal pra eles Já que ela Ah, não Eu quero um determinado Brinquedo Uma determinada boneca E ele já queria outro Mas a gente também Pode promover Dando um jogo Uma brincadeira Que possa servir pros dois também Gente, muito obrigado Gostei bastante Por mim eu passava aqui A mãe inteira Mas Elisabeth Como é que o pessoal faz Pra conhecer o seu trabalho Ver as suas fotos Tem rede social Eu tenho uma rede social É a arroba Posso pedir pra eles seguirem? Pode Ok É Arroba meninos do Brasil Underline Elisabeth Meu nome é com Z e TH Não tem E no final Tá só pra avisar É Elisabeth Elisabeth É Elisabeth 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 É com TH Obrigada Professora Muito obrigada De novo Pela sua participação Quer deixar mais um recado Pros pais de casa? Na verdade assim Eu agradeço muito o convite Por estar aqui de novo Queria parabenizar a mamãe Aqui A sua filha O comportamento dela Excelente A visão que ela tem Das coisas Muito boa também E dizer que a gente Pode ser muito criativo Na verdade Na hora de dar presente Pros filhos A gente não precisa Comprar o presente Mais caro Aquele que tá na moda Mas a gente precisa Conhecer os nossos filhos De verdade Pra saber aquele brinquedo Ou aquele jogo Que mais vai interessar Pra ele Dia das crianças Se a gente não tem Muita condição De dar um brinquedo Muito bom A gente pode ser criativo A Thais vai ensinar Pra gente Sempre vem aqui Ensinar coisas legais Pra gente E fazer essa atividade Em conjunto com ele É muito importante Filho Vamos fazer tal coisa Olha a mamãe Vai fazer isso aqui Pro seu quarto Vamos fazer comigo A mamãe vai fazer Um bolo hoje Vamos fazer comigo Isso é muito legal Porque você tá compartilhando Aquele momento com a criança Tá dividindo E tá dando atenção Pra criança naquele momento Isso é verdade Inclusive a Júlia Ficou muito feliz Com a fantasia dela Júlia Cadê a Júlia? Dica pra você aí Pessoal Muito obrigado Tá Jéssica Oi Aumenta o som Mauro Blug Que tá na hora de Vamos embora 991461852 Opa Simbora Muito obrigada Pela participação Vem cá Minha princesa Olha a minha assistente Aqui hoje Gente Minha procura Vem cá Júlia Dá um tchau Dá um tchau Dá um tchau Dá um tchau Você é quem? A princesa Sofia Não é isso? Vamos ler o whatsapp Aqui com a mamãe 991461852 Olha eu quero bater recorde hoje Mais uma vez Amei Amei Olha só Manda beijo pra minha irmã Beijo pra minha irmã Beijo pra você Pra sua irmã É a Fabrícia Vitória Olha aí ó Bom dia Me chamo Joarles Só lembrando que eu sou muito fã do programa Tudo de Bom Manda um beijão pra galega Do Miritismo Miritismo Vamos pro intervalo? Já já a gente lê mais tá? Ó Não sai daí que o programa de hoje ainda tem muita coisa Vai ter uma invasão de super heróis Vai ter uma invasão de super heróis E uma invasão de mirins aqui Fashions Ai 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 Não sai daí Já já a gente volta Já já Ó Estamos em nove horas Hoje muito de bom De volta às nove horas Estamos ao vivo pra todo o Maranhão Feliz feriado pra você né Feriado prolongado Hoje é dia 13 A gente tá com essa sensação de que hoje é domingo Mas hoje é sábado Porque ontem foi uma sexta Mas ontem também tava com cara de domingo né Ó A gente tá de volta já já A gente vai ter um desfile muito massa Mas agora eu queria dar um recadinho Tem uma galera massa Que tá fazendo uma premiação Chamada Eu Faço a Diferença E vai acontecer no dia Deixa eu ver qual é o dia Doze? Onze? Acho que é onze ou doze? Onze? Dia onze de dezembro Lá no Coloca aqui pra gente Lá no Casa do Maranhão Não é isso? Casa do Maranhão E aí é uma premiação que vai aí falar Vai homenagear diversos profissionais De diversas áreas né Da moda Da cultura Artistas Festas Enfim Uma série de profissionais E já que tem Estamos em época de eleição né Tá todo mundo aí Pedindo voto Eu vou pedir voto pra mim Porque eu tô concorrendo em uma categoria Tô concorrendo em uma categoria A categoria de jornalista do ano Aí é muito fácil Você ir lá e votar Tá? Tem outros amigos aí De outros veículos Outras mídias Aí você vai lá Acessa o site Que é o www.eu Eu Prêmio Eu faço a diferença Ponto com Aí você coloca lá E vai em todas as categorias Lá você vota É bem facinho Aí você aí Participa e volta Quantas vezes quiser No Iago Brandão Tá? Ó Prêmio Eu faço a diferença Dia onze de dezembro Na casa do Maranhão Agora é o seguinte Mudando de assunto Levar as crianças Pra cortar o cabelo Não é uma tarefa fácil Pelo contrário né É um pouco complicado Afinal Não é comum Deixá-las quietinhas Lá na hora de aparar A cabeleira O Tudo de Bom Junto com o nosso querido Edu Ramalho Preparou dicas especiais Para os pais E para a meninada Não é Jéssica? Opa Ele preparou mesmo Inclusive A gente vai conhecer Umas pessoinhas aqui Que estão tão fashion Edu, quem disse que criança Não pode ter um corte moderno Pode ser Hoje a gente pode fazer O corte que quiser na criança Porque a criança Hoje é uma criança moderna Então a gente tem que Extravasar um pouco Na criança também E aí É mais meninos Ou meninas? Os dois Os dois Não tem mais diferença Menino ou menina Hoje os homens São muito vaidosos E os meninos Também estão iguais Os pais também Que estão vaidosos Hoje os homens Então a gente ganha muito dinheiro Com o homem Porque eles são muito vaidosos Eles são muito vaidosos E existe ainda isso Você que está diretamente Lá no estúdio Do Edu Ramalho Você vê muito Que a criança Quer ser parecida Com o pai Ou com a mãe Então se espelha no corte Às vezes gosta Quer até trocar a cor do cabelo Acontece isso? Sim, sim Muito ainda A gente vê muito ainda As meninas querem ser loiras Igual a mãe Então os meninos Hoje também Eles têm uma personalidade forte Então eles também Olham muito Internet Também Ó pai Eu quero esse corte Mas o pai não quer Que é aquela coisa redondinha Que ninguém usa mais Entendeu? Então eles querem aquela coisa Mais moderna Mais raspadinha E tal Então a gente Eu tenho A gente tenta Conversar com o pai Vamos fazer uma coisa mais Porque as vezes o pai Também está um pouco Desatualizado Mas aí acaba que eles cedem E acontece que Assim O pai mesmo Que chega lá Não, eu quero que o meu filho Saia diferente Já aconteceu isso Lá no Edu? Já, sim Já sim Inclusive vai entrar o modelo Que é bem diferente Muito lindo por sinal O Noah Ele vai entrar agora E vocês vão ver Mas Não sei se você tem um antes dele Olha A gente tem aqui Umas fotos De pessoas que já entraram No estúdio Do Edu Tem como lançar Botar aí? A gente tem umas fotos Assim de crianças Que sofreram Passaram Não, passaram Por transformações Esse príncipe Olha só como ele ficou moderno Gente Olha, pai e filha Acontece bastante Que coisa mais cortosa Isso aqui Eu ia fazer Se fosse uma VIP Isso aqui É Então eles gostam mesmo Dessa coisa com máquina Cortada na lateral Gosto, gosto Às vezes uma mãe chega Bora fazer na tesoura É degradê, não é isso? É degradê Bora fazer na tesoura Porque máquina engrossa Não, gente Isso é mito total É mito Máquina não engrossa cabelo Entendeu? Então Dá pra fazer uma coisa legal Com a máquina Sim Que às vezes na tesoura A gente faz Um socialzinho Também dá pra fazer Uma coisa mais demorada Mas a máquina Não tem problema Pode fazer E as meninas As crianças O curto com franjinha Ainda é o mais pedido? Mais pedido E criança Com franja Pra criança Sempre é legal Ficar bem Entendeu? Porque deixa aquela coisa Mais menina Mais criança A franja é muito importante Pra criança É, sim, né? Olha E a água ali Vai receber Uma criançada Agora A gente tem uns modelos Que são lindos Pode entrar Nossa primeira Modelo de corte Ana Letícia Ana Letícia Tudo bem, Ana? Vem aqui Tartinho da tia Olha só Ah, vocês conhecem? Parece que uma pessoa Que vocês conhecem Um DJ Hein, Mauro? Hein, DJ? E olha O curto Ela tinha um cabelo enorme Bem, bem grande O cabelo pesado A criança também não pode Usar cabelo Muito chique Até porque A criança Acaba, desculpa Acaba atrapalhando Desenvolvendo também Porque a criança Não pode ter o cabelo Então o cabelão grandão Pra criança Não A criança tem que brincar Cabelo curtinho Cabelo mais curto E o legal é que você Deu uma leveza Posso virar um pouquinho De costa Olha só Ela fez um replicado De ponta Alguma frangilha Nela Com o cabelo mais leve Entendeu Mais vacio Você vê que tá mais seduzo E você gostou, princesa? Você pode se sentar Ali no nosso sofá Pera aí Volta aqui Volta aqui E DJ Bota a música Que ela pediu Por favor Que ela gosta de quem? Da Anitta, né? Então pode ficar à vontade Pra sentar no nosso sofá Tudo bem, DJ? Tem que fazer o pedido Da criança A gente tem Uma outra linda Pode vir Essa já é maiorzinha Pode ficar à vontade Olha Curto também Essa aqui é a Ana Lívia Também com o cabelo Gente, ela tomou uma atitude Que eu achei muito legal Que foi doar o cabelo Foi, Ana Lívia O cabelo Tem que me dar um microfone aqui Produção, rapidinho? Ana Lívia tinha um cabelão grandão É Ela fez uma boa ação Então seu cabelo vai voltar E mudou De uma forma mais bonita E tem umas mechinhas Aqui também Eu fiz uma luminosidade de frente Entendeu? A criança não pode? Pode Pode sim É, pode sim Ana, você tinha um cabelão grandão E você resolveu fazer o quê? Não Eu me duro Porque eu senti lá dos outros Que não tinham cabelo Ah, você conheceu as crianças Que não tinham cabelo É E aí, infelizmente Você ficou meio triste com a situação É Olha só, gente Olha o cabelo que ela vai doar Olha que bacana Era enorme, né? Cabelo virgem E assim, dá pra fazer o quê? Uma ou duas crianças felizes? Ah, então faz o cabelo curtinho, né? Ai, que legal Parabéns pela sua atitude Você gostou dela do cabelo novo? Muito O Long Bob Olha que moderno A gente vira aqui de costas Pro pessoal ver Então ela já tem quantos anos? Dez Dez aninhos Então já pode fazer uma coisa bem mais moderna Uma mechinha A criança hoje pode Muita coisa em relação à beleza E olha como é que ficou de frente o cabelo Então, ó Pra ela que já tem dez, onze aninhos Um ano de frente, né? Que é pra dar o outro, né? Isso aqui, ó Foi de cima da hora Não pode mudar aqui, não Vai fazer uma coisa que eu puder No melhor o rosto Ela gostou muito Gostou muito, né? Gostou mesmo? De verdade? Então, música na passarela, DJ Que ela vai sentar ali no nosso sofá Pode ficar à vontade Gente, só criança linda, né? E olha que atitude legal, cara? Legal, né, Edu? Legal, né? E o bacana é que partiu dela mesmo Dela mesmo Então isso é o que importa Pode cortar? Pode Então a gente mandou bala Mandou bala E a gente tem mais uma pessoa Que é o Brad Pitt Gente, tá na hora Tá na hora, né? Então a gente resolveu Olha como era o Noah É a sonha, né? Gente, é o único antes que a gente tem Olha o Noah, você não trabalhou O Noah tinha um cabelo lindo de surfista, né? Era de surfista Cabelo muito bonito E agora, olha a diferença E o dele não foi na máquina Foi na tesoura Não, foi todo na tesoura Entendeu? O cor socialzinho mesmo Com franjão Que é muito usado É porque ele já era ousado, né? Com o cabelo grande Ele já era ousado Ah, então a gente foi pra um lado mais clássico Mais clássico Noah Noah, você gostou do corte? Você gostou do corte? Gotei Gente, então isso quer dizer Que criança pode ser criança sim, né, Edu? Mas pode ser uma criança fashion Uma criança fashion Abusando do cabelo pode Qualquer cabelo pode sim Roja, a criança tá usando Menina rosa Fios rosas, azul, entendeu? Nada, o cabelo todo mundo Sempre mexinha, discreta, entendeu? Pra poder não... Os cortes modernos, com certeza Pode abusar sim Pode abusar, né? O importante é sair lindo E você consegue fazer isso lá no estúdio do Edu, né? Com certeza Gente, pai Mãe, querendo levar seu filho Fazer qualquer tipo de corte Que vocês olharem Então pode, pode Então você leva pra mim Que eu faço Edu, obrigada pela sua participação Mais uma vez Transformando vidas também, né? Também Pessoas E nós temos a hora também De chegar lá e ficar bonito Vamos sim Vamos sim Vamos sim, gente Ó Iago Eu sei que você tem alguma coisa legal Pra mostrar pra gente, né? Aham Ó E alunos de uma escola De educação infantil da capital Tiveram uma semana, né? Em um dia Nessa semana das crianças Uma manhã bem divertida Nessa semana Uma programação especial Tem incentivado o aprendizado De forma lúdica E cheia de imaginação Veja na reportagem De Fábio Cabral A aula de hoje Foi brincar Em vez de cadeiras Um pula-pula No meio da sala O que isso tem a ver Com aprendizagem? Pula-pula Você tá trabalhando A questão do equilíbrio A questão do impulso Lateralidade Tudo isso Você trabalha Só nessa atividade De pula-pula Não é a brincadeira Apenas pela diversão Mas é como que Brincando Essas crianças Podem aprender A programação Faz parte da semana Da criança E está sendo desenvolvida Em toda a rede Municipal de ensino Tudo aqui é planejado Por uma equipe pedagógica Para que cada atividade Lúdica Também possa gerar Uma aprendizagem A pintura nas paredes Desenvolve a coordenação Motora O trabalho coletivo Das crianças O Benício Também descobriu O que acontece Quando mistura as cores Eu misturei Azul Com Amaril E o que? Verde Entre uma atividade E outra Eles lancham E também escovam Os dentes Obrigações do dia a dia Que trazem ensinamentos Vai ficar bonito Vai ficar bonito Vai ficar bonito Desde antes De escovar os dentes É feita essa filinha Todos os dias Para qualquer atividade Na escola A gente faz a filinha Saber esperar a vez Não passar na frente Do amiguinho Isso daí é um trabalho Contínuo Que tem que acontecer O ano todo E em todos os momentos Da escola Não só nesse momento Aqui da escovação Essa turma Veio preparada Para um banho coletivo Antes da chuveirada Uma lição de higiene Que vai servir Para a vida inteira Para que serve Essa escova? Para escovar os dentes? O Antônio já sabe Por que é importante Usar o sabonete É ficar cheio Depois da explicação Hora de colocar O que aprendeu em prática Um banho De conhecimento E felicidade Ah gente É muito bom Ser criança É bom que a gente Faz tudo que der na telha Não tem conta Para pagar Mudar a decoração De casa É muito bom Mas nem sempre Nós podemos investir Muito dinheiro Para fazer esse tipo De coisa Mas existem Algumas soluções Para a decoração Que são bem simples Baratas E muito fáceis de fazer Com uma luminária De barbante A gente vai ensinar O passo a passo agora Não é voador? Vamos para lá Encontrar com a Thaís Travassos Que é a nossa DIY blogger Ela está sempre aqui Com a gente DIY blogger A gente fala assim DIY do mineiro DIY 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 de mineiro AI Viu Jéssica? Jéssica Hoje ela soletrou DIY DIY de mineiro UI AI São três sílabas DIY AI Ela faça você mesmo O que a gente vai precisar Para fazer essa luminária de barbante? Então A gente se inspirou Naquela luminária de barbante Que a gente faz com bola Ou então com balão Mas assim Para fazer de uma forma mais fácil E que a gente consiga fazer rapidinho Assim Coisa de Só o tempo de secagem Que vai durar 24 horas Mas você consegue fazer em uma hora Então a gente vai usar a garrafa PET Como molde E ela já vai ficar ali Então a gente vai usar a garrafa PET Barbante de algodão Certo Que é aquele fio PP de 2 Aí que você pode comprar pronto Nas lojas Já com Você já compra pronto Assim na loja Com o botão de liga e desliga E o macho Certo? E aí a lâmpada Ai muito fácil A gente já compra assim pronto Então eu acho mais fácil A gente comprar já pronto Já com o bocal e tudo E a lâmpada Certo? Também que já vem vários bocais Né? É E isso A gente pode fazer Pode pegar garrafas menores E fazer tipo Como se fosse um piscar-pisca Fica bem interessante Pronto Tá aí Vamos fazer já no Natal Vamos ver É Natal Tá aí Vamos colocar na massa então Piscar-pisca em decoração De quarto infantil Também é maravilhoso Luau Luau Tudo Casamento O que você quiser Ó Então você que está assistindo O nosso programa Hoje você vai aprender a fazer Uma luminária de barbante Vamos começar Falando em criança É uma prática bem legal Para a gente fazer Para a criança se sujar Brincar mesmo E aqui eu dei uma forrada Porque é suja mesmo Por quê? A gente Primeiro passo que a gente vai fazer É diluir a cola Certo Certo? A gente precisa diluir essa cola Porque a gente vai moldando Ela na Na garrafa pet O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse bocal Aqui da garrafa pet Onde é que estamos? Aqui Estamos aqui A gente primeiramente vai tirar Não precisa tirar muito, tá? Não precisa fazer um corte muito grande Entendi E aqui papais Com estilete Com estilete Tem que tomar esse cuidado A gente coloca o estilete E corta Tá? Depois é só lixar? Como é que faz? Não precisa nem lixar Não precisa nem lixar Não tem esse problema todo não Ó Rapidinho aqui ó Já foi Tá? Faz esse acabamento pequenininho Não deixa ele tão grande Faz ele pequenininho assim Daí você vê O tamanho que você quiser Né? Coloca o estilete Só pra dar esse primeiro picote E depois a gente vem com a tesoura Aí a criança pode entrar, né? Com aquela tesoura sem ponta E é mais fácil Deixa mais retinho É, deixa mais retinho Você demorou quanto tempo Pra fazer pra essa criação, Thaís? Eu tô te falando Eu fiz as duas, né? Porque a gente traz já um passo à frente Eu fiz as duas em cerca de duas horas Menos de duas horas E deixei secando O problema é a secagem, né? Você precisa de 24 horas Entendi Pra secar Ou até mais Dá pra desenformar? Dá pra desenformar Mas eu acho desnecessário Né? Já que a garrafa é transparente Você pode usar uma colorida também Que é interessante Então aqui é simples Aqui é a hora da bagunça, né? É a hora que entra com a cola, né? Com a cola E aqui é super fácil Você coloca o barbante E vai passando A cola vai por cima do barbante A cola vai por cima do barbante Você vai envolvendo E ela fica assim mesmo Por isso que precisa fazer Num lugar aberto Num lugar que possa sujar Entendi E aí você vai enrolando Você pode fazer assim, ó Dá várias voltas, tá? E depois vai pincelando E depois vai pincelar na cola, ó O legal é que dá pra fazer Com outros tipos de O que você substituiria o barbante? Eu acredito que tem que ser um tecido Que não Um barbante Que não seja muito grosso Porque ele tem que embeber na cola Né? Ele tem que ficar bem Com aqueles fitilhas Aquelas pulseirinhas De São José de Ribamar Assim Poderia Poderia ficar legal, né? Poderia Tem que ver o material Se for um material Com muito poliéster Não é muito interessante Porque ele não vai absorver a cola Entendi Ainda mais a cola diluída Sim Por que que ela é diluída? Ela tem que Que penetrar mesmo No barbante E formar aquela película Ali, ó Ó, e se você quiser participar Ao vivo aqui com a gente Tirar alguma dúvida Perguntar alguma dúvida Pra Thaís Se você tá cortando aí Nesse exato momento Uma garrafa pede na sua casa Tem o nosso WhatsApp 991461852 Manda sua mensagem pra gente, tá? A gente tá ao vivo Pra todo Maranhão Esperando a sua participação Pois é Aí é isso A gente vai passando cola, né? E até você conseguir preencher tudo E ficar satisfeito Não tem erro A gente trouxe um aqui Já mais adiantado Esse que você fez Ficou muito bonito, Thaís Então A gente trouxe um aqui adiantado Mais cruzinho, né? Ó, como ele ficou Isso aqui é importante Pra mostrar pra vocês, ó O formato que tiver a sua garrafa Vai ficar a sua luminária Né? Então você tem que prestar Bastante atenção Não, eu quero que fique bem redondinha Eu quero que fique Ó, essa aqui ela tava com Um jeito meio assim triangular Ó, tá vendo? Ela ficou Mas aí ela vai ficar pendurada aqui E não vai fazer muito efeito, né? Deixa eu dar uma olhada Comprovar Porque tem gente que fala Aquilo ali é tudo mentira Na TV É tudo mentira É de verdade É de verdade E é barbante aqui E é barbante Aí a gente só vai fazer o quê? Os acabamentos, né? Ó, você vê aqui Dá pra ver Que ele escorreu bastante cola Aqui, ó Será que dá pra ver? Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Fecha aqui Fecha aqui Aqui, ó Ó, escorreu bastante cola Então ele fica escorrendo mesmo Não sei se vai tá focando É, não sei se vai tá focando Meninas Aí a gente vai dar esse acabamento Com cuidado aqui, né? Pra esconder Que é uma garrafa PET Afinal de... Na verdade eu acho até interessante Quem quiser esconder, né? Quem quiser esconder É, eu acho legal você dizer Ah, eu que fiz e fiz com material reciclável, né? Ajudando aí o meio ambiente É, legal Aqui vocês observem que eu não fiz até o final Tá vendo? Eu não fiz até o final Mas é interessante que você faça até o final Pra dar esse acabamento Depois que a gente fizer isso daqui Aí a gente vai pintar Tá? Você pode decorar do jeito que você quiser E aqui eu dei como sugestão A gente fazer uma faixa em cima E uma faixa embaixo Vamos lá? Dá tempo da gente terminar essa daqui? Produção, dá tempo? Dá tempo? Só dá uma pintada aqui rapidinho Estamos fazendo com a nossa GYI Isso GYI Blogger Thaís Travassos Uma luminária de garrafa PET com barbante Com barbante Ficou muito bonito mesmo E bem rústico mesmo também, né? Bem rústico Poxa, se eu fosse... Agora tá na moda? Deu vontade de criar um estabelecimento rústico E fazer um monte de luminária Tá na moda? Agora uma pegada que chama Urban Jungle O que é isso? Urban Jungle Que aí é você misturar objetos naturais Plantas e tal na sua decoração Poxa, que legal Bastante elementos dessa pegada Olha aí, ó Certo? A gente fez aqui, ó Uma faixa em cima, uma faixa embaixo Aí a gente vai com essa questão Vamos já colocar? É, ó Eu quero fazer o teste É, porque aqui a gente tem que fazer o negócio funcionar Então, essa questão aqui A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Chamar uma pessoa aqui em tenda Pra você que acompanha o Tudo de Bom Desde os primórdios, né? Já desde o começo que o nosso programa entrou no ar A Thaís já fez pipoca na chapinha aqui, gente Já fiz de tudo aqui Já fez de tudo É assim mesmo Vamos lá Já teve o banco de cimento É, segura aqui Cuidado com a tinta Eita Ainda tá molhado Vou levar choque não, né? Atenção Cadê? Ah! Tem como apagar a luz rapidinho? Apagar a luz aqui Só um pouquinho da luz aqui do estúdio? Vai Vai Não? Tem como não? Então tá Ó Abre aí, coloca no voador Ó Olha aí, ó Desliga Tive uma ideia Thaís, quem quiser te encontrar, faz como? Pois é, a gente tá aí na internet, né? Fisioterapeuta É Estrutora de pilates Estrutora de pilates, tudo Enfim A gente tá na internet como a TLE Travassos E como Thaís Travassos É só digitar tanto no Instagram Quanto no YouTube, blog, enfim Afins Beijo Agradeço, gente Muito bom de ter aqui Ó, a gente vai pro intervalo No próximo bloco A gente vai Descobrir alguns desenhos Você tem algum desenho que marcou sua infância? Tenho Vários Vários desenhos Um assim bem rapidinho Rapaz, aquele que nunca termina Caverna do Dragão Será que ele tá na nossa lista? Daqui a pouquinho a gente vai saber A gente vai pro intervalo Não sai daí São 9h24 Você é tudo de bom Opa De volta 9h26 Gostei da luminária, hein? Ó, eu vou levar pra minha casa Tô precisando de umas luminárias rústicas Vai dar tudo certo Mas pessoal, ó Sempre aqui falando do que, gente? Convite especial É o Hits Brasil Difusora De segunda a sexta-feira Você tem um encontro marcado comigo Na Difusora FM É isso aí É o Hits Brasil Difusora Tudo de bom As 10 mais pedidas Eu vou morar no céu Eu trouxe até um óculos aqui, ó As 10 mais pedidas As poderosas da programação Tocam sim no Hits Brasil Difusora Toca sim, gente Hits Brasil Difusora A partir de 1h da tarde Comigo, Jéssica Lima A sua locutora e apresentadora Crazy Ai, gente, bom demais E olha só Aquele beijo especial Pra lá, Bela Esmalteria Meninas, eu juro que eu vou aparecer Esse fim de semana Eu prometo, ó No piso L2 Lá no Shopping da Ilha E também que é cabiju Beijo, abraço Tem WhatsApp? Ou vamos direto pro VTA? Ah, tem sim, ó Bom dia Tô assistindo o programa Tá tudo de bom Pessoal de Santa Rita Beijo, linda mãezona Ela com a filhota Pode abrir Ai, Davi Davi Luca Nome de jogador de futebol Vai ser, ó Uh, menino E essa princesa linda É a Jeice Ela é de Vargem Grande Você tá ligada no programa? Ó, obrigada Por essa participação Mais um, mais um, mais um Opa, gente Pescando Que massa Ai, filhotes Bom dia Um beijo pros meus filhos É o Paulo E Carol Ela ama o nosso programa A gente que ama A gente que ama vocês Essa interação boa demais Tem mais? Mais um Só mais um Só mais um Ok Jorge do Anil Tem o Jorge do Anil Tem o pessoal de São Jorge Ribamar Ai, ó E tem Davi Laiane Do Monte Castelo Bom demais Mas pessoal É o seguinte É nostalgia que você quer? Então, tudo de bom Listou dez desenhos animados Que fizeram parte da sua infância Ou adolescência Ou vida também, né? No geral Roda a VT Tá bem legal Ação, comédia ou aventura Eles deixam qualquer um preso na frente da telinha Hoje, o nosso top 10 vai listar os desenhos mais nostálgicos que moram dentro do nosso coração e não saem da nossa memória Se pegá-los eu tentarei Porque é bom Juntos Teremos que Se o mundo a descender Pateta e Max A dupla que é demais Pateta e Max Pai e filho são cachorros da raça Blue Hound Eles abrem a nossa lista na décima posição O desenho era queridinho do programa TV Cruze aqui nas noites do SBT Outro grande sucesso do SBT que aparece em nossa lista é o clássico Ursinhos Carinhosos Ursinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar Estão aí pra ajudar Coloridos, eles chegaram ao Brasil em 1990 E mostravam como as crianças deveriam se comportar bem e ajudar a proteger a terra das sombras do mal Em oitavo lugar Com o seu cachimbo de madeira e sua tatuagem de âncora O marinheiro Popeye era o grande culpado de fazer as crianças comerem espinafre na tentativa de ficarem mais fortes Olha aí o gorducho Não me chame de gorducho Vindo dos quadrinhos em 1929 A saga do marinheiro era proteger e cuidar da sua noiva, a Olivia Palito O atrapalhado bancário que vive sozinho com seu cachorro e não consegue fazer nada direito Aparece na nossa lista na sétima posição Quem não lembra as agilidades e o corpo elástico do Máscara? Os 11 carros e os seus motoristas que disputavam quem chegaria primeiro Claro que o Dick Vigarista e o seu fiel cão Mutley sempre se davam mal e acabavam perdendo essa disputa A Corrida Maluca também foi outro grande sucesso do SBT e aparece na nossa lista na sexta posição E quem não lembra dos bebês falantes que se metiam em confusão todos os dias? Aqueles anjinhos O desenho mostrava como a vida é vista pelos olhos dos bebês É claro que eles não podiam ficar de fora desse top 10 e aparecem por aqui na quinta posição E qual era a criança que não sonhava em encontrar um Digivice e entrar no Digimundo? Coramon Digivolve para Gatumon Quando um humano entrava em contato com um Digimon, ele era considerado um Digi escolhido E iam para uma dimensão intermediária totalmente digital O que? A gente amamos todos Isso não foi nada O Digimon foi outro fenômeno no Brasil Na nossa lista eles aparecem na quarta posição Digimon digitais, Digimon são campeões Em terceiro lugar Os cavaleiros tinham como missão defender a reencarnação da deusa grega Atena Em sua batalha contra outros deuses do Olimpo que pretendiam dominar a terra O sucesso começou no Japão e se espalhou pelo mundo Em países como França, Itália, Peru, Argentina, Chile e claro, nosso Brasil Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar Em segundo lugar, Caverna do Dragão A série contava a história de seis crianças que tentam voltar ao seu mundo Após chegarem ao reino de Dangerous e Dragons em um passeio de montanha-russa A partir daí, os jovens passam por diversas aventuras tentando voltar para casa E em primeiríssimo lugar Este é o Bob E este é meu mundo Como não lembrar desse som? Como não lembrar desse garotinho de quatro anos com uma imaginação tão fértil? O Fantástico Mundo de Bob narrava a história das aventuras do pequeno Bob e sua família Foram sete temporadas e mais de oitenta episódios O Fantástico Mundo de Bob Episódio de hoje O Mistério da Bola de Lama Versão Brasileira Álamo E aí, curtiu o nosso Top 10? A gente sabe que vários clássicos ficaram de fora da nossa lista Mas conta pra gente Qual o desenho que marcou a sua infância? Isso é viver É aprender Ratuna Matata Bem-vindo ao nosso humilde lá Ai, ai, ai Olha, do Digimon eu era o Easy, viu? Que era um nerdzinho Mas essa realidade mudou E você aí de casa Qual que era o seu desenho favorito quando você era criança? Manda pro nosso WhatsApp 991461852 Vamos andando voador porque a gente tem um cara que eu gosto muito Já gostei da camiseta dele Ele é um colecionador Já que a gente falou no começo do programa Que a gente, todo mundo tem uma criança dentro de si Essa sua paixão por bonecos Veio pra resgatar essa sua infância, né André? É, na verdade, quando eu era mais novo A gente, na minha época de infância A gente, eu brincava de uma coleção chamada Comandos em Ação Era muito famosa E também tinha o SOS Comandos Ao passar do tempo A gente fica adulto Mas aí eu despertei Depois Eu sempre gostei de super-heróis De séries E a partir daí Eu comecei a colecionar bonecos Eu comecei primeiramente com UFC Que eu gosto E logo em seguida Virou uma febre Tu começa uma coisa Veio que eu não parei Não quer mais parar E aí foi pro ambiente Marvel Pro ambiente DC Entendi Uma coisa que eu gostava muito Quando eu era criança Que inclusive nem apareceu no nosso top 10 Era o Como é, gente? Que tinha o Parecia o Pernalonga Mas não era o Pernalonga É É Love Lovetonics Não Não era Lunetunes Era os outros parecidos Com o que tinha no Tazo Vocês lembram da época do Tazo? Que tinha os Armivoa Era o Lunet Quem souber de casa Por favor, manda pra gente É um É um parecido Gostava muito Que nem lembro, né? Qual que era O que você gostava Na sua infância, André? Bom, a gente Eu acho que toda criança Gosta dos super-heróis Tem aquela coisa Dos super-heróis Animaniacs, gente Animaniacs Lembrei Não tem nada a ver Com Love and Night Então, Iago Assim, toda criança Ela curte super-heróis Tanto é que até hoje Os filmes de super-heróis Você até citou o Venom Que você assistiu ontem Sucesso de bilheteria Sim Então, tanto pra criança Quanto adulto Então, assim Esse universo Ele consegue abranger Não só as crianças Como também nós adultos Então, é muito natural Então, esses bonecos aqui Eles são de metal, é isso? Tá, vamos lá Eu trouxe duas coleções Eu trouxe até as caixas Que chegaram ontem do Correio Essa coleção aqui Dos menores Aqui, ó É de uma coleção Chamada Metal Die Cast Eles são 100% de metal E são pesados, né? São, são pesados Esse aqui, ó É o Venom Falei certo? Venom? Venom 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 Eu assisti o filme ontem Não sei nem falar o nome direito Mas o filme é muito bom Gostei mesmo É até melhor que o Homem-Formiga O 2 Aí tem uma caixinha Só pra exemplificar A caixinha de quem quiser procurar na internet Comprar Tem algumas lojas aqui em São Luís Tem? Tem, sim Pode fazer merchan ou não, né? Tô brincando Mas já falou que tem aqui em São Luís Então tem Essa outra aqui Já são as O Fucun Pop, tá? Esse aqui é do Esse aqui é do Esqueleto e o He-Man Do He-Man, né? E aqui eu Exatamente Puxa, aqui posso abrir? Pode Puxa, que legal O He-Man também não entrou no nosso top 10 Queria saber por quê Vou reclamar no Focon Ó Puxa Esse aqui não é de metal não, né? Não, não Esse é de plástico Eles são caracteres Mas também tem um acabamento muito bom Sim Eles são conhecidos com o Fucun Pop Como os bonecos cabeçudinhos, né? Cabeçudinho? É que tem essa cabeça maior Cabeçudão mesmo Próximos aí que a gente tem Bom, eu trouxe também pra Eu não trouxe só super-heróis Eu trouxe também Alguns dois bonecos de série Que é muito famosa Que é a Games of Thrones Aqui Você gosta também, né? Sim, sim Aqui tem o Karate Kid Também a gente pode trazer Pros anos 80 O Karate Kid Mas também tem uma série atualizada Chamada Cobra Kai Que tá fazendo muito sucesso no YouTube E aqui foi o início da Vamos dizer assim Que eu falei do início da minha coleção Foi com os bonecos da UFC Então tem aqui o Bruce Buffer O José Aldo Que é muito famoso E o Wanderlei Silva Pra exemplificar Agora assim Falando desse universo cinematográfico Marvel DC, né? Que a gente tem os dois aqui Você tem uma preferência? Sim Não só nos bonecos Mas nas telonas também? Bom, eu Na minha infância O que eu mais curto O que eu mais gosto Até hoje é o Homem-Aranha O Homem-Aranha assim Eu me identificava muito Então é Marvel É, o meu pai até me chamava de Homem-Aranha Que eu ficava Antigamente a gente Quando criança Ficava pulando em árvore, né? Pegando A minha rua Ela era chamada Rua dos Jambos Então a gente pulava Pra pegar Pulava em árvore Pra pegar jambo Pra pegar manga Goiaba, enfim Então a gente chamava de Homem-Aranha Porque ficava na Pulando árvores e muros, né? Mas assim Hoje Eu curto Praticamente todos A gente vai pro cinema É um programa super legal Acompanha a história De cada um Então, por exemplo Tu já olhou o Veno? Eu tô doidinho pra olhar Não olhei É muito bom Eu tava esperando A cena pós-crédito Pra ver se tinha alguma ligação Com os Vingadores Mas não tem nada a ver Com os Vingadores Na cena pós-crédito Enfim É porque os Vingadores É outro universo O universo do Veno É do Homem-Aranha E o universo O Veno não entra na história Do Homem-Aranha? Vai entrar no... Na verdade Ele é um anti-herói Que vai entrar no próximo filme Do Homem-Aranha Mas o Homem-Aranha Tá nos Vingadores Por que que o Veno Não tá... Enfim Marvel, resolva meu problema Ô André Você tem filhos também, né? Eu tenho uma filha Inclusive aqui, ó Vai ser a herdeira De todos esses bonecos Na verdade Todas as bonequinhas aqui, ó Por exemplo Essa aqui é a Mulher Maravilha Já tá no quartinho dela Tem outros também Eu já tô fazendo Como é o nome dela? Beatriz Ô Beatriz Tá assistindo? Beatriz Deve estar com a mamãe Camila Um beijo pra você Filha aí Minha esposa Amo vocês Aí, obrigado André Ô, ô Tenho uma impressão De que eu tô sentindo Uns poderes Umas energias Uns cosmos Aqui perto do nosso Estúdio 3 Tem... Tem... Jéssica foi lá fora Ver o que que era isso Que tava acontecendo Jéssica, explica o que que tá acontecendo Aí fora Então, Iago Aqui tá quente Mas também tá animado E olha só O que vai rolar No nosso próximo bloco Nós vamos invadir O Tudo de Bom vai ser invadido Por super-heróis Com super-poderes E deusas Você que assistiu Cavaleiros do Zodíaco Vai saber De quem eu estou falando Mostra só O que a gente tem aqui No nosso pátio Do Tudo de Bom Gente Daqui a pouco Do Tudo de Bom Desfile de cosplays Olha, só uma prévia Iago Do que vai rolar Do que vai rolar daqui a pouco Tá pensando o que? Tudo de Bom Especial hoje De feriado Ela tá me ouvindo? Estendido Jéssica Jéssica Oi Pede o Instagram Da deusa Atena É a Saori De Cavaleiros do Zodíaco Então quer dizer que no próximo bloco Os super-heróis vão invadir aqui o nosso estúdio Vão invadir super-poderes Estúdio não Eu vou ficar aqui fora com eles Ah, eu tô curioso Então gente Daqui a pouquinho A gente tem aí Uma série de super-heróis Obrigado André A gente vai pro intervalo No próximo bloco Tem mais Não sai daí não Tá? Opa! Já tô aqui fora Gente, esse sol tá quente E eu tô com uma deusa A deusa é acostumada Com o geladinho, né? É Com o geladinho Aqui tá muito calor Mas olha só Eu tô com a Juliana Que ela é um cosplay Não é isso? Sim Eu faço cosplays Vários personagens Essa aqui é uma Da deusa Saori Os Cavaleiros Zodíaco Quem é das antigas Lembra do anime E é isso Ela é linda Maravilhosa Eu amo esse personagem E eu decidi fazer ela também Mas o cosplay então Ele O que explica pra galera de casa A doutora de Bom Que não conhece O que é um cosplay? Então Cosplay É costume play Que significa Fantasiar E brincadeira Então a pessoa Ela quer Vamos dizer Interpretar um personagem Que ela se identifica Ou então Ela acha bonito Então ela se fantasia Desse personagem E cria A vida nele Então ela Faz toda a maquiagem O processo das roupas A costura Quem sabe costurar Fazer Que é os chamados Cosmakers Eles produzem Todos os acessórios Do personagem E quem é só cosplay Só se monta Se transforma E interpreta o personagem Que é o meu caso Então pra ser um cosplay Você tem que amar os personagens Gostar de mangás Gibis Filmes E aí viver E aí viver Com aquele personagem Sim Exatamente Tem que conhecer também O personagem Pra falar um pouco dele Pra ver os gestos Tudo O mundo do cosplay Não é só fantasia não Né Ju Tem que estudar Com os personagens Como é que funciona Sim Tem que saber Interpretar direitinho Tem que ver Como ele se comporta A pose O jeito Os gestos Tudo isso E tem convenções Aqui em São Luís Já de cosplay A gente tem alguns eventos Que o pessoal faz Monta E aí eles fazem Com que os cosplays Tenham um espaço Bem legal Eles fazem Concurso de cosplay Tem também Shopping Cinemas A gente vai Entrando no meio Essa não é a tua Única personagem Você interpreta Outras pessoas também Tem a Mulher Maravilha Né A primeira Inclusive Foi a Mulher Maravilha Que eu tenho muita honra É a personagem Que eu mais amo Eu tenho até uma tatuagem dela Eu sou muito Muito fanática Pela Mulher Maravilha Foi a minha primeira cosplay E infelizmente Não deu pra vir com ela Mas Eu amo Eu tenho a minha primeira A Mulher Maravilha Depois eu fiz a Arlequina A Electra Vários outros Ela A Mulher Maravilha Não pode vir É Mas Trouxe uma equipe Né Sim Uma equipe aqui De cosplay Maravilhosa Então vem um pouquinho Mais aqui pro meu lado Porque ela não veio Sozinha A Juliana Ela trouxe uma galera E a gente vai ter um desfile Aqui na área externa De cosplay Quem é a primeira personagem? É a Vívia Ela vem de um personagem De um gamer 2B Linda, né? Olha só, gente Tá quente essa fantasia? Tá, sim Ela tá de lente Ela tá de lente pessoal Sim Primeiramente Bom dia Obrigada pelo convite E olha só Que massa Tem mais gente Aqui Eu tô vendo que Tá vindo uma pessoa Com uma fantasia É o Thales Ele tá com a versão Da arlequina masculina Olha que bacana Então tá pensando Que as fantasias Podem ser interpretadas Tanto pelo sexo masculino Quanto feminino Mas tá vindo um, gente Aumenta o som DG É ele O Superman É o Anderson Gente, o Anderson forte Forte de verdade, né Anderson? É músculo próprio Mas tem mais super heróis Chegando no tudo de bom Esse vem rápido Esse é o Lúcio Ele tá fazendo flash Gente, The Flash E o The Flash apanhou um bocado Tá todo surrado Agora esse Meu Deus do céu Gente, olha quem tá chegando Ele que arrecadou Uma grana boa na Marvel Isso O Will, o quê? O Will com Pantera Negra O Will com Pantera Negra E esse que é um dos queridinhos Da criançada O Isaac com Homem-Aranha Isso foi surpresa Olha só esse pessoal Essa equipe maravilhosa Que veio ao tudo de bom Esse mundo cosplay Então a cada dia que passa Ganha mais adeptos, né? Sim, com certeza E aqui em São Luís também Tá crescendo muito O pessoal com cosplay Eles estão produzindo muitas coisas legais Muitos eventos bacanas Tem em novembro também Viu um evento muito legal pra cá E a gente fica muito feliz também Que tá abrindo espaço pra gente É muito legal Muito bacana Ó, eu vou passar aqui rapidinho Por cada um deles Só pra ele dizer As redes sociais Pra você acompanhar O trabalho deles, tá? Rapidinho É Vi Coach Cosmaker E tem Vivitriz Que é o meu oficial Azul Snow.ly Snow.ly Cosplay Azul Anderson Luz O perfil é Superman Superman Gente O The Flash É Luquim Underline Cos Olha só A armadura dele Gente, muito bacana E olha só É como se ele tivesse saído de uma batalha, né? Vim direto pra cá E o Pantera Negra O Yuki Santos E como é que faz pra achar você no Instagram? Eu tô de Mister no Instagram Ah, ele é um Mister Maranhão, gente É o nosso poder Diz que tá com o corpo em cima, né? E o Homem-Aranha Gostei da acrobacia Obrigada Isaac Nicolas No Instagram Tem a foto do Homem-Aranha lá Gente, ó Muito obrigada pela participação de vocês Iago Já, já Eu chego aí Mas eu vou de Jéssica Lima mesmo Tá bom? Mas já eu chego Eu sei que você tá com uma pessoa especial aí no estúdio É? Mostra aí pra galera Jéssica Jéssica Tá ouvindo aí, Jéssica? Jéssica Oi, Iago Ó, avisa todos os personagens Pra assim que o programa acabar Virem pra cá pro estúdio Que eu quero tirar foto com todos Todos Ah, tudo bem, ó Vai ser difícil Porque a galera aqui A criançada Agarrou eles de um jeito Que não queria nem deixar eles aparecerem Eu tô pirando com a pena Com o Flash Com o Pantera Negra Eu vou querer tirar foto de todo mundo Tá bom Já, já eles vão ir pro estúdio Pra gente bater aquela foto oficial, tá? Fechado Ó, gente Aqui do meu lado Jefferson Carvalho Seja bem-vindo Bom dia, cara Bom dia, muito obrigado Pelo convite Bom dia, Maranhão Bom dia, Imperatriz Ó, Imperatriz Um beijo a todos os imperatrizenses Que assistem o nosso programa Cara, então Você tá começando uma carreira musical, né? Como é que tá sendo esse seu começo? O que você toca? Quais são suas vibes? Então, eu sou fotógrafo, na verdade E esse ano eu comecei a minha carreira musical Lancei o meu primeiro EP Em abril desse mês Com seis músicas E a gente tá aí trabalhando, né? Como eu já tenho essa experiência na fotografia Ficou um pouco mais fácil De eu poder desenvolver todos os meus trabalhos Então todos os clipes que eu lancei até agora Fui eu que produzi Ah, que legal Porque assim, você sabe como que é Como colocar a mão na massa direitinho, né? E até pra executar Mesmo não tendo recurso e tudo mais Porque tu sabe como que é o trabalho De um artista independente, né? Então a gente vai fazendo de qualquer forma De qualquer dizer, de qualquer forma não Com muito perfeccionismo Mas com o que a gente tem, entendeu? E é isso Um pouco vira muito, né? Um pouco vira muito, exatamente E é massa porque quem acompanha Vê o crescimento Vê o esforço que a gente tá fazendo Agora me conta uma coisa Você tem um estilo próprio Você tem algumas tatuagens Você manja de fotografia, né? A gente vê que a cena musical Ela muda assim De uma forma pra outra Hoje, esse ano a gente tá ouvindo Sei lá, pop Mas ano que vem A gente pode estar ouvindo Com frequência outros estilos Em quem desses artistas A nível nacional, internacional Que você chega mais perto Assim, no quesito de inspiração? De inspiração Então, eu me inspiro muito Além de me inspirar Nos artistas independentes Que trabalham comigo Eu me inspiro muito Nesse novo cenário do pop, né? Isa, Gloria Groove Que são pessoas que tem Muita voz E tem muito talento E tem muita criatividade também Mas assim, eu me inspiro Em todo esse pessoal Que tá fazendo o cenário hoje Porque é onde a gente quer chegar, né? Então a gente sempre Tá lá, coreando E olhando E se inspirando Agora, você consegue dar uma palinha De alguma dessas? Ah, eu consigo Pode ser? Uma palinha? De manhã, certo De que você gosta? Pode ser uma música minha Ou qualquer outra música? Qualquer outra música Ou uma música que você goste Ai, meu Deus Depois a gente vai ouvir Sua música de trabalho Tem um clipe, né? Isso, minha música nova Lá fora, exatamente Pode ser uma música minha mesmo Que é uma que tá vindo na minha cabeça Pode ser Vou cantar surreal Só o refrão Fica aqui mais uma vez Deixa o tempo passar Deitar no meu colo E vem sentir o meu respirar Deixa eu tentar mudar O que pensa de mim Sei que vou transparecer Calmaria O palco é seu agora Lá fora, música de trabalho De Jefferson Carvalho Aqui no Tudo de Bom Quanto tempo te esperei Querendo falar com calma Tentaram calar minha voz E agora eu joguei na zima Rap não se cala Quis de mim O que eu não tinha pra dar E eu me culpei Por não poder Me fantasiei Você acostumar Do que se costumava ver Fiz de mim mesmo No seu lugar E acreditei no que dizia E agora me estranha Ao me ver passar Ontem disse que me conhecia Que me conhecia Ah, que me conhecia Me permiti voar Fui ver como ela fora E glória Me permiti voar Me permiti voar Me permiti voar Fui ver como ela fora E glória E eu pra mim fiz o meu fim E azul pra me libertar de tudo Não aprendi Não devolvi Primeiro a se olhar Primeiro a se olhar Pra ver melhor o mundo E sabe ainda haja algum lugar melhor Pode ser aqui ou aonde for Eu quero ficar Eu quero ficar onde me caiba a paz Só não se acha o que não se faz Eu não disse tanto sobre o que era amar E eu esperei a minha vez Eu fui adiante Que te acompanhar Pra tentar te fazer me perceber Fiz de mim mesmo o seu lugar E ocultei o que eu sabia E agora me estranha Ao me ver passar Eu também achei que te conhecia Te conhecia Ai, Jéssica Não quero ir embora, cara Gente Não quero Não quero O programa hoje tá bom demais, gente Mas a gente tá chegando ao fim Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente Tudo de bom Pra você Próxima semana você te volta Até sábado que vem Tchau, tchau Beijo pra todas as crianças, pessoal E ó A nossa criança interior também Não vamos esquecer dela, né? Nunca Ó, sábado que vem a gente tem um artista do SBT famoso Vai tá aqui em São Luís Vai vir aqui no nosso programa Tá gente famoso, né? Hoje teve famosa, gente famosa cantando aqui Mas eu tô... Eu vou já já abraçar aquela mulher ali, ó Adeus Atena, cara Aqui no meu programa Que massa Quer que ela entre aqui? Vem? Dá tempo? Dá tempo? E Jefferson? Já Jefferson canta mais com a gente Cara, ela é muito linda E é linda E alta E eu queria conhecer já, Juliane Pode passar na frente da câmera Pode vir Vem, vem, vem Deusa Pode vir na frente da câmera também Não tem problema nenhum, não Olha aí Acho que ele está encantado Vou pegar o seu baixão Olá Eu vou te dar uma foto contigo depois Não é verdade Nossa, muito bem feito Ó, a gente vai embora com a deusa Atena do meu lado A mulher mais poderosa do Cavaleiro do Zodíaco Não é Não é Atena? Não, é Atena É Saori Atena Saori Atena Saori é mais bonito Saori Atena Tchau Marão Beijo Que só pra você Que me conhecia Que me conhecia Que me conhecia Que me conhecia Me permiti voar Fui ver como ela fora Me permiti voar Fui ver como ela fora E glória pra mim, fiz o meu fim Azul pra me libertar de tudo Não aprendi, não devolvi Primeiro se olhar pra ver melhor o mundo E sabe dar de algum lugar melhor Pode ser aqui ou aonde for Eu quero ficar onde me caiba a paz Só não se acha o que não se faz Disse tanto sobre o que era amar E eu esperei a minha vez Eu fui adiante, quis te acompanhar Pra tentar te fazer me perceber Fiz de mim mesmo o seu lugar E eu curtei o que eu sabia E agora me estranha ao me ver passar Eu também achei que te conhecia Te conhecia Me permiti voar Fui ver como ela fora Me permiti voar Fui ver como ela fora Bele, antigo, escudo, riscado, quebrado na batalha Zincatriz de um sonho arrancado, tosado na navalha Buscando a felicidade, dormida na maldade Quantos de nós teve de mentir pra se encaixar Na sociedade? Traição, exclusão Sem espaço pro amor Não me peça pra fingir ser tudo aquilo que eu não sou Só pra viver entre leis Os homens pecadores que falam da Bíblia Pregando a dor em nome do Senhor E ou tacando o terror pra ganhar sua vida Quanto vale um paraíso lotado de enganação? Fazem fortunas à custa dos pobres Eles chamam isso de fé Mas querem te ver de pé Salve-se quem puder Essa é a regra dos irmãos Livre e leve de conversa O som do eu sigo falar Ser feliz, ser completo Nada pra se envergonhar Sem medo de ser assim Vou lutar até o fim de nós vai ganhar Espaço, respeito, guia, direito Liberdade sem ninguém vai te julgar Ah, ah, ah Ninguém vai te julgar Ah, ah, ah Ninguém vai me julgar Ah, ah, ah I wanna be freaky